Nosso quadro Saúde no Centro Médico do Ribeirão Shopping, na Clínica Vales, Transformando Sorrisos, o nosso convidado, Dr. João Fortes. Dr. João, prazer estar aqui com você. E hoje, pra falar da gengiva. Muitas vezes, quando a gente fala de sorrisos, as pessoas pensam apenas nos dentes. E a gengiva, ela é tão importante quanto na hora de transformar um sorriso? Sim, a gengiva, ela que nos dá suporte pra poder dar uma estética branca, né? A gente fala de estética rosa. Antes de tudo, a gengiva é um tecido conjuntivo epitelial, né? Que permeia todo esse osso alveolar. O osso alveolar é o que suporta o dente. Então, ela é de extrema e suma importância. E a gengiva, sendo a estrutura, digamos, que é propriamente, já diz, a estrutura que estrutura os dentes, é importante haver um cuidado específico? Sim. Existe uma área da odontologia chamada periodontia. Essa área que temos aqui na Vales, que toma conta da gengiva, né? É sempre muito importante os pacientes olharem no espelho essa gengiva, porque elas dão alguns sinais pra nós, como um inchaço, sangramento e até o mau hálito. Isso começando por uma gengivite e depois, posteriormente, passando para uma periodontite, onde a gente tem problemas de suporte e até a perda dos dentes. Gente, olha isso. Olha, a gente não imagina... Bom, primeiro, muitas pessoas, às vezes, começam a ter um problema de mau hálito, demoram, custam a ver que estão com esse problema. Às vezes, muitas vezes, pensam até que é algum problema digestivo, problema de estômago, que às vezes pode ser. Pode ser também. Mas, pode ser um problema da gengiva. Então, a gengiva que cria, que causa isso. Que causa todo esse problema. Na verdade, são bactérias ali alojadas que criam todo esse problema pra gengiva. Outra coisa é o sangramento, porque às vezes a pessoa acha que tá com sangramento e pensa que é no dente, mas na verdade não é no dente, é na gengiva. Perfeito. Normalmente, pessoas que estão com gengivite periodontite, na hora do fio dental, na hora da escovação, percebem esse sangramento, né? Então, é de extrema importância o paciente realmente olhar no espelho, avaliar a sua própria gengiva e, assim, com sangramento, inchaço e também com odor, realmente procurar uma ajuda especializada. Agora, doutor, essas coisas, elas vêm sempre acompanhadas? Tem o inchaço, tem o sangramento, tem o mau hálito? Ou pode existir esses itens isolados? Ela não tem sangramento, mas está inchada? Ou está sangra, mas não tem o mau hálito? Ou só tem o mau hálito? Elas podem vir separadamente ou elas sempre caminham juntas? Sim, não, às vezes ela começa com um sangramento, um inchaço brando e aí depois vai começando a evoluir para um mau hálito e chegar na periodontite. Mas elas podem também, por exemplo, um paciente só ter um sangramento e aí depois um inchaço e assim vira evoluindo. Mas isso é tudo decorrente de uma má higienização, né? Então, a má higienização que leva a todo esse problema. Existem alguns outros fatores também, diabetes, alguns outros fatores que os pacientes têm, alguns fatores sistêmicos, né? Mas, normalmente, 80% dos casos é por conta da higienização. Por isso, deixo também um alerta aqui para vocês, de seis em seis meses, fazer uma profilaxia, acompanhar essa higienização no seu dentista. Olha isso, bom, quer dizer, o alerta número um é ter uma boa higiene. Sim. O alerta número dois é, a cada seis meses, procurar um profissional para fazer aí uma limpeza. Isso, um check-up, vamos dizer. Um check-up. Qualquer problema de sangramento, de mau hálito ou de inchaço na gengiva, procurar um profissional, porque aí a coisa caminha, ela não fica por aí. Não, ela vai desenvolvendo e, como a gente falou, já é a periodontite, pode chegar até a avulsão, né? A perda desse dente por conta de perda de suporte ósseo. Bom, vamos lá, vamos entender melhor. O que é a periodontite? A periodontite é uma doença de cunho bacteriano, né? Já instalada. A grande diferença da gengivite para a periodontite é que a gengivite é uma inflamação dessa gengiva. E a periodontite já é uma infecção, realmente, onde a gente tem perda de suporte ósseo e também de ligamentos periodontais e outros tipos de tecidos. Gente, olha isso, olha, às vezes é uma bobagem, gente, uma falta de higienização, uma má higienização, leva a esses problemas de inchaço, de sangramento. Isso leva a uma infecção e isso pode levar, então, a perda óssea. Perde o osso que é estrutura e aí perde o dente. Perda óssea, perda dos dentes e pacientes que têm algum problema, por exemplo, cardíaco, pode até gerar uma endocardite bacteriana. A bactéria sai dessa gengiva e vai se alojar no coração, na válvula. Gente, olha o tamanho disso. A gente começou a matéria assim, uma matéria, falar da gengiva, higiene. Olha a progressão que isso pode ter, doutor. Sim, sim. Somente com a profilaxia, uma raspagem e um acompanhamento odontológico já pode evitar muitas coisas. Que coisa. Obrigada pela sua presença, esclarecer aí pra gente tanta coisa importante. Prazer estar aqui com você. Obrigado, prazer foi todo meu. E os nossos agradecimentos à Clínica Valens, transformando sorrisos no Centro Médico do Ribeirão Shopping, que abre as portas pra nos receber e levar esse conteúdo tão importante. A prevenção é sempre o melhor caminho. 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 Obrigado.